A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Sam. Tava te esperando. Lou! Morreu? É uma pena. Nunca viveu de verdade. Não nesse mundo, pelo menos. A Ordem de Desativação finalmente chegou. Necrosar seria ruim. O corpo não pode ficar aqui. Achei que você gostaria de cuidar disso. Você pode tentar tirar Lou da cápsula só pra ver no que é que vai dar. Mas seria uma contravenção direta a uma Ordem Executiva. E existem leis sobre esse tipo de coisa. Agora que somos uma nação. Eu não consegui fazer isso. Mas se a alternativa é desafiar o presidente, eu também não posso. Não eu. Tudo bem. Eu vou pro incinerador. Antes que você vá, eu só quero checar uma coisa. Eu desativei suas algemas de elo. Nesse estado, nada impede que você tire elas. Se tirar, a UCA não vai saber onde você está ou como te achar. Não será rastreado. Quando usar o incinerador, será automaticamente reconectado à rede. Você vai se lembrar do que eu disse? Está. Com certeza. Valeu por tudo. Como está o clima? Você não vai precisar de guarda-chuva. No fim, eu decidi seguir o sonho do meu pai. Relaxa. Não vou me misturar com terroristas de novo. A UCA me apoia. Somos a primeira empresa privada de entrega até aprovação oficial. Pelo visto, você está avançando bem. Meus parabéns. Valeu. Calma, preciso te contar uma coisa. Eu não atirei no Higgs. Eu não consegui disparar. Então deixei ele escolher. Morte ou então solidão eterna na praia. É justo. Você nunca curtiu quebrar coisas. Pois é. Acho e conserto que está quebrado. E reconecto. Eu não sei. Mas não tão frágil. Quer trabalhar pra mim? Você seria útil. O mundo ainda está quebrado. Que nem antes. O que não está? Mas ainda estamos aqui. Ainda caminhando. Nem todos. Eu não. Qual é? Você juntou a América de novo. Não foi? Não quer dizer que tem lugar pra mim. Não tenho vínculo com nada nem com ninguém. Eu podia estar morto. Eu me senti assim quando te conheci na caverna. E ainda me sinto. Não finja que é a mesma pessoa. Você aprendeu a tocar. A sentir. Se conectou a eles. A nós. Tudo que eu toco, eu perco. Sam! Vámo-lo. Uma última entrega. Por quê? É. A gente chegou. Ainda está aí, Lu? Que pena. Nunca viveu de verdade. Não nesse mundo, pelo menos. Obrigado por tudo. A criança é especial. É única. Então vai ser um bebê. É isso? Um sacrifício. Um alicerce. Uma ponte. Te trouxe um astronauta. A humanidade pode tudo, até ir para o espaço. Você vai sair daí. E quando tudo isso acabar, eu te levo aonde você quiser. Posso ajudar? Puta merda. John. É você? Capitão? O que o senhor faz aqui? Minha esposa, John. Querem evitar o que aconteceu antes. A obliteração. A obliteração. Em Manhattan. Eu sinto muito. Não sabia que o senhor era o marido. Esse não foi o nosso acordo. Você disse que faria de tudo para salvar o bebê. E estamos. Mas não podemos liberar seu filho ainda. Pode acreditar. Vai ser melhor assim. Falou a mulher mascarada que só sabe mentir para mim. Eu tenho o dever de proteger nosso país. Mentiras são uma triste necessidade. A presidente me deu privilégios de acesso do mais alto nível. Usei eles para manipular o sistema de segurança. Temos cinco minutos antes da redefinição. Cinco minutos. Que são Secretos. Só pegue o bebê E saia daqui. Eu não posso fazer nada pela sua esposa. Sinto muito. Você sempre foi o meu comandante. Mas eu fiz um juramento. A presidente. Que protegeria ela e o país a qualquer custo. Se ela me der uma ordem, eu tenho que cumprir. Eu preciso. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. E herói de filme de ação. Mas eu não sou um herói. Você que é, senhor. E se eu estou vivo, é graças ao senhor. E já passou da hora de pagar essa dívida. Eles vão levar o seu filho amanhã para uma instalação nova. Nunca mais vai ver ele. Ele vai servir como a base de uma nova rede de comunicação. Um sacrifício por uma nação que não existe mais. Eu anotei tudo o que precisa saber. O único jeito de deixar fora do sistema. Depois, queime isso. Senhor, o resto é com você. Senhor, o resto é! A CIDADE NO BRASIL Eu não posso desligar os aparelhos da sua esposa dentro do quarto. O sistema não permite. Então, essa é a única opção dela. Se ela tiver uma parada cardíaca, o alarme vai disparar. O sistema vai falsificar os sinais vitais dela. Mas não vai ter muito tempo. Só cinco minutos. E não hesite, senhor. É a sua única chance. É a sua única chance. É a sua única chance. Sinto muito, Lisa. Não se preocupe. Eu vou cuidar dele, eu prometo. Prometo. Me anormaliza. Desculpa. Não se preocupe. Bebê, 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 tá ouvindo? Tá ouvindo? É o papai. É o papai. Eu desativei suas algemas de elo. Nesse estado, nada impede que você tire elas. Se tirar, a UCA não vai saber onde está ou como te achar. Fica invisível. Quando usar o incinerador, vai se reconectar à rede automaticamente. Você pode tentar tirar Lu da cápsula só para ver no que vai dar. Mas seria uma contravenção direta a uma ordem executiva. A CIDADE NO BRASIL Um propósito que não pode ser cumprido fora da cápsula. Tem 70% de risco de falha catastrófica só de sair daí. A CIDADE NO BRASIL 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 Parado! Solta agora! Solta! Larga! Pra trás! Pra trás! Coloca! Calma, Calma, Calma... Certo... Pega! Não faz isso! Eu cuido disso! Meu Deus. Eu... sinto muito, Capitão. Não! Entendeu? Vocês também! Fiquem aí! E não atirem! Obrigado por tentar, John. Forem! Se afaste, senhor. Ou teremos que atirar. Não tem mais saída. Ele está encurralado. A segurança vai assumir agora. Não tem mais saída. Não tem mais saída. Não tem mais saída. Não tem mais saída. Entende? Não tem mais saída. Pai leão de segurança é desligado. A gente tem que arrolar. Ta proibá! Vá! Desculpa, Lisa. Eu pisei na bola. Estraguei tudo. O quarto está interditado. Não tem ninguém aí. Mas ele está lá dentro, senhor. Eu vi ele. Não viu? Não. Vai conferir o corredor. Anda. Sim, senhor. Não. Abre. Ele está lá dentro. Anda, imbecil. Não se preocupe. Está tudo bem. Sempre estarei com você. O sol se põe. A noite vai cair. Solte um bocejo. Não precisa fingir. Eu vou te abraçar. E te proteger. O amor vai te aquecer. Até de manhãzinha. Eu vou te abraçar. Eu vou te reabaste. Eu vou te abraçar. Eu vou te abraçar. Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu senti tanto medo. Medo do que mudaria. Eu precisava ficar ao seu lado e ao da sua mãe. De qualquer jeito. Eu não podia mais correr o risco de morrer lutando de jeito nenhum. Não podia deixar vocês. Não. Sai de perto dele agora! Eu me enganei. Sobretudo. Ser pai não me deixou com medo, mas me deu coragem. Desculpa. Desculpa por ter demorado tanto. Capitão. Meu Deus. Não cometa o mesmo erro. Seja você. Seja livre. Oh, meu Deus. Capitão. Eu preciso que entregue ele. Atira nele, John. Solte ele. Por favor. Atira nele. Atira nele. Eu te dei uma ordem. Atira nele. Atira nele. Atira nele. Atira nele. Atira nele. Eles disseram que o seu nome era Sam Porter. Mas você é Sam Bridges. O meu filho. A minha ponte para o futuro. A minha ponte para o futuro. Sem você... Eu só era um... Mero benhasco. Sem saída. Sem lugar aonde ir. Nada mais... Do que um obstáculo. Olhando para o mundo... Que pessoas como você estavam... Tentando construir. Só foi bom mesmo... Em dividir as pessoas, meu filho. Mas você não, Sam. Você une as pessoas, filho. Você é a ponte delas... Para o futuro. E a minha. Anda, Sam. Levanta. Esse sou eu. A minha. Ah, 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 ah Meu Deus! O bebê não! Oh, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Sam! Jesse! Oh gente... ... grazing no preto, gasp nos marcos! No, não... Mãe! Quer ir pra casa? Vamos pra casa. É tudo bem. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Não, não. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí está você. Bem-vindo de volta. Você sabe que os dias dele como bebê acabaram, já que a ligação com o outro lado foi cortada. Fui eu que cortei o cordão. Então sim. Um repatriado imortal no mundo dos vivos. Desativamos ele. De certo modo, sim. Vou tirar da cápsula. Vou criar ele como se fosse meu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Anda, Lua. Acorda. Anda, Lua. Acorda. Anda. Anda, Lua. Anda, anda. Acorda. Anda, Lua. Acorda. Acorda. Vamos lá. Acorda. Vamos lá. Tomá, Lua. Acorda. Vamos lá. Lua. Lua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Life is such a wonderful waste of time I wanna spend it with you Every time you touch it shows War now War now Sense you like a broken window The lack of something makes the sound Next level trust is you Next level trust is you Next level trust is you True love is a mess True love is a mess Life is such a wonderful waste of time I wanna spend it with you I wanna spend it with you Oh, and you And I'm so happy My love is a mess Oh, and you Oh, and you Oh, and you Oh, and you A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti